Salve galerinha que fala o Elton e eu sou o Joel A gente vai reagerar um novo som que saiu lá do canal do Marquinhos Saiu ontem no caso o nome do vídeo é Comandantes One Piece Braço direito Marquinhos Da hora hein Então vai ser mais um especial ali com vários personagens Provavelmente vários cantores também Provavelmente Eu não vou olhar na descrição agora Vamos ver de surpresa ai qual vai ser Quem vai ser que vai cantar tá ligado? O link do vídeo original vai estar na descrição Não se esqueça de ir lá no canal dele e Se inscrever Se inscrever Segue a gente na roxinha pra ajudar nas lives Onde a gente já assiste animes, filmes, séries Um bocado de coisa lá, corre lá E um bora né mano, bora ai que já teve dois vilões Já teve um bocado de coisa de One Piece ai no canal do Marquinhos Play Só assombrado É impressionante como aquele personagem ali O O O O O O Marco é da Penis né Só lembrou o Akashic O 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 É o Henrique, né? Braço direito. Braço direito. Nossa! Picks e Drill, muito bom. Bravo, bravo. Daria pra... Caraca! É um violino, né? Eu nunca tinha visto isso não. Nossa! Esse violino, essas corras ali de fundo, tá muito bom. Esse é bravo, viu? Jamfax. Mano! Bandurba tá embaçado, hein? Que daora! Ah, mano. Deveria chamar o Akashikin, cara. Marca é bravo, Marca é bravo. Não! O cara tá com o Akashikin. Tem a gente aí. Caraca. Esse parece que é bravo. Esse é bravo. O cara é muito bom. É muito bom. Esse cara é muito bom. É muito bom. Não! Não! Apenas do Capitão Baixo Segundo em Romão Sou quem rígida do seu lar Pelo seu objetivo derramando sangue O teu nome sentem medo Pelos mares todos sabem quem nós somos Quem será que vai fazer o seu capitão Alcançar seus sonhos Se a ordem é dada Voltar no chão Bolsa aspas Lavras do meu cartão Coisa massa! Caraca, a guitarra veio com peça Caraca, a guitarra veio com peça Caraca Caraca Coisa básica, instrumental boa Essa parte ficou boa Faz tempo que eu ouvi o VMC Caraca Coisa básica, instrumental boa Que daora, mano Você se tornará o rei e o mundo queimará Kaido é o homem que em breve o rei se tornará Então Zoro por mim primeiro você deve passar Daora, mano Que daora, ó Diz uma sobrevivente raça extinta Coando no céu quase a ser Quero, dois Me ensino em roupa da guerra Duas caçador de piratas Eu quero muito adoração Que legal Essa cena é brabice, né, com turma. Mano, as mudanças do instrumental é perfeita, cara, isso é muito legal. Mano, mano, que isso, essa união é braba, hein, desculpa pausar, mas quem diria quando você começa a assistir o anime, o bug, tá ligado, numa situação dessa, cara, eu gosto dele. Eu tava responsável por isso, por que que tu tá no senso, é bom de palhaço, maldito por um lado, é bom, ele tá no meio, só quero ficar de boa, nivelando o jogo inteiro, cação no mar e quero dividir, a morte de ex, eu estou aqui, pra fazer que ainda o reencontro deles dois é muito bom, cara. ele, esse é brabo, hein, cara, que da hora, tá cantando ele. O homenagem do rei dos piratas, hein. Ele disse que não ia morrer, imagina a cara do mundo todo, vários piratas estavam pra ver, e suas palavras acenderam de novo. Naquele dia choramos e rimos, ele era meu capitão e meu melhor amigo. Apenas do capitão abaixo, segundo em comum, sou quem está do seu lar, pelo seu objetivo derramando sangue. Escutam o nome, sentem medo, pelos mares todos, sabem quem nós somos. Quem será que vai fazer o seu capitão, alcançar seus sonhos? Se a ordem é dada, voltar no chão, pousar as palavras do meu capitão. Que da hora. Fez os mesmos, que beleza. Caraca, mano, que brabo, mano, que música da hora. Essa ficou incrível, hein. Assim, eu não vou dizer que há o melhor desses especiais, porque eu não lembro direito das outras. Às vezes os vilões são muito boas e tal. É, é obra de arte. Mas cara, o refrão ficou muito bom com esses melismazinhos aí, o Marquinhos amassou aí. Muito bom, gostei. O Marquinhos cantou, né? É o que às vezes eu confundo as vozes. É o que também, porque eu acho que ele cantou, cara, o Henrique. O refrão? Eu acho. Primeiro veio o Marquinhos na primeira parte, depois o Henrique. Posso estar errado, claro. É, porque na minha cabeça tinha sido só ele mesmo. Marquinhos maravilha, velho. Cara, muito bom. Muita gente da MH participou, o Taos também, eu acho o Caico também participou, Sipá. Acho que ele foi um dos primeiros a cantar. É o Okabe, Caico, MHRap, Marquinhos, VMZ, Darui, Basara, Neko. Henrique Mendonça e Taos. Eu não consegui diferenciar a voz do Neko. Não, mas tinha dito lá, quando tava começando, mostrou o nome. Eu até falei Neko. Pô, legal, viu, na moral. Pô, da hora, muito bom. Muito boa a música. Basta o VMZ perfeita, cara, na moral. Sensacional. É... É... O Marquinhos cantou do Katakuri, não. Eu pensei que ele ia tentar de outro, tipo o Zoro, algo do tipo. É, porque o Zoro eu acho que é um, né? É, não. Eu falo assim, Zoro por ser comandante ali do Luffy, né? Sim, e por ser um pessoal muito brabo também, né? Comandante que é uma coisa que eu acho que não foi dita ainda, né? Tipo assim, que o Zoro... O cara imagina porque ele é o primeiro ali e tal, é o mais... É o que tem a postura, né? É, tem a postura de comandante. Às vezes tem a postura de capitão, né? Vamos falar que o Luffy é meio avoadinho das ideias. Mas... Pô, muito bom. Muito bom ali. O Taos no final com o Leili ali, que era o comandante do Rei dos Piratas, né? E tal. Pô, da hora. Muito bom. A letra muito boa. É que eu tô tipo o Fênix. Se tivesse mandado a Caixa Cruz, não tinha certo, tá? É porque eu acho que... Mas a música da Caixa Cruz é outra pegada, né? Sim, isso é outra pegada, mas tipo, marcou bastante, cara. É uma música perfeita. Eu gosto muito. Gosto pessoal, tá, gente? Parabéns aí, Marquinho, pelo... Pelo... Pelo especial. Parabéns aí pela galera da edição, que ficou muito boa, cara. E o mano que fez instrumental também, tá? Na moral. Pô, e esse bando... E esse bando do... Do... Do Bug aí, hein? Caraca, mano. Parabéns. O Bug... O Bug se transformou, não sei... Pô, o Bug... A gente começou... Eu, assim... Eu não curtia tanto, apesar de ser engraçado e tal ali. Eu gosto pelo lado cômicozinho. É... Não, gente. Pelo lado cômico. Perdão. Levo pelo lado mal, não. Caraca. Mas, assim, é o que eu falei. Eu nunca imaginaria que o Bug ia chegar onde chegou, tá ligado? Chegou longe, né? Ao ponto de estar com o Crocodile ali, com... Com o Mihawk ali com ele. É, pô, o cara é brabo, pô. Pô, é loucura. Ao ponto de ser o Yunkovo. Pô, o cara virou Yunkovo, mano. No final de tudo, ele que vai ser o rei dos piratas, tá ligado? Eu quero muito... É porque... Eu não tô lendo atualmente os últimos capítulos do mangá, mas eu quero muito ver no anime como vai ser... Como vai ser a postura do Bug com o Yunkovo, tá ligado? Ou se ele vai continuar daquele jeito meio bobãozão, brincalhão. De jeito que ele ia, né? Ou ele vai mudar, assim, pra uma parada mais séria. Não sei, não sei. Interessante. Ah, muito da hora. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like, comenta pra gente reagir. Até a próxima. Tchau, tchau.